Mas o negócio é bem difícil. A gente tocou ali. Tá valendo, vamos lá? Vamos lá. Eu tô longe de vocês, eu acho que vou ficar sem máscara pra todo mundo entender o que eu estiver falando. Márcio! Márcio! Nelson, você não... Não, Nelson, você não consegue um tripézinho pra eu botar aqui não? De câmera? Ah, garoto. O Márcio corta o Twitter, né? Ninguém ensaia mais. Ó, quem tá pegando essa transmissão aqui, nós vamos começar a ensaiar agora pro show de amanhã. Essa banda aqui é uma banda inédita, nunca tocando juntos os cinco. Chico Chagas no acordeon, André Leiva no baixo, Márcio Bahia na bateria, Marcos Dominique no piano e eu, Nelson Faria na guitarra. É... A primeira vez que a rapaziada tá tudo, tá vendo esse repertório em duas dessas músicas que vem, apesar de eu ter mandado pra eles, porra. Ó, vamos começar pela primeira? Ah, não, tem que esperar ali. Não, 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 mas seria legal assim você falar onde é que eu dobro com você. Veracruz. Veracruz é o seguinte, a gente vai começar... É... O F. Ou isso, ou de repente você faz assim... Ó, deixa eu ver... Ou então você faz o seguinte, o tema, dobra o tema comigo, ó. Esse aqui caiu então. É, caiu. Então nós estamos experimentando, né bicho? Então tá. Esse negócio que é escrito geral. Não é tudo aqui, você vai dizer. Aqui não, aqui não, aqui não. Não, não tome, toca tudo não. Experimenta, acha no lugar. Onde você achar que é legal somar... Onde está escrito aqui, melodia em blocos, piano acordeon. Ah, esse aí tem que ter. Ok. Depois dos solos, né? Depois dos solos é você mesmo. Não é menor, mas vai ser bom. Não é menor. Não, sabe. Devolou oower só, né? Ele pode ficar sem pé. Não. Vendo. Era bemolência. Ele já passou né? Sol 7 Abre a mágica Abre a mágica Deixa sozinho Aqui eu tô sozinho Ok Deixa eu sozinho lá também Eu sozinho aqui Eu acho que é melhor você entrar aqui Não deixa ela ser aqui Acho que é melhor aí Vamos lá A introdução é o seguinte, a gente começa Só efeitos E Aqui tá frio demais Não consigo não Vou baixar aqui Então é o seguinte É Pode ser até mallet Se você tiver aí Pô, já tá Então no Só efeitos Começa no efeitos Só em Dó menor Dó menor mais bonito Começa com Dó menor o mais bonito possível Quando eu puxar a melodia, tá valendo Tá E a condição toda na introdução é meio Assim, meio no ar Dó menor Ah tá Quando você puxar Quando você puxar a melodia, tá valendo O roubato, inclusive É É, tá valendo Quando eu puxar a melodia, quando eu fizer Então Aí a gente vai vir no meu Até lá todo mundo no Dó menor mais Então vamos lá Dó menor Um Dois 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode fazer eu, você, o Marquinho, o André. E lá no fim, Márcio, quando a gente, lá no fim da música, quando a gente fica fazendo isso aqui... Tem o solo em cima. É, tem o solo. Em cima disso. Ok. Aí solo à vontade, quanto tempo você quiser, e aí você vai chamar, a gente vai ficar fazendo isso. Isso a gente faz pianinho. Quando você voltar pro groove, a gente cresce isso aí, e aí você chama pra gente desdobrar. E a gente... Só que é uma desdobrada que não é no meio, não é? A gente tá aqui, né? Aí você chama... E aí... E para aqui, ó. Comigo. Tá? Tá bom, ó. Oi? Então, eu toquei, dobrei o A2 com você, é isso? Isso, o dobro A2 comigo. No A1 também, de repente, pode até... Não tocar, né? Não tocar. Tá demais. Aí, e quando eu entrar naquele... Aí você faz isso, Kermin. Vem, vem, que não põe o amor. Os aportes. Tá, vem. Isso. Sai também no início dos solos, ok? Hein? No início do seu solo, eu vou dar uma saída também. É, você sai no início do meu solo, mas entra lá no terceiro coro. Sim. Só por favor, Nelson. Aumenta um pouquinho mais pra eu tocar mais levinho. Que agora eu tô pesado aqui, tá à toa. Eu vou falar que eu também tô escutando um pouco acordeão, cara. Eu também tô escutando um pouco o piano. Tô tendo que tocar forte. Se puder virar essa caixa, não precisa nem aumentar. Eu acho, Nelson. Você vira aí. Vamos ver um lugar bom pra essa caixa. Que tá longe de mim. E tá longe do Chico também. É. O negócio é que o cabo dela é curto. Não, só se virar um pouquinho. Vira, vira só, Nelson. Já ajuda. Eu tenho que dar um desconto, Fernando. Porque realmente... Você tá ouvindo? Muito, muito. Sim. Os marquinhos estão tendo dificuldade de ver mais de novo. Assim já vai melhorar. Eu tô ouvindo bem tudo. Aí, a sua caixa, né? Essa caixa fica virada pra você em geração aquele monitor lá. Eu tô bem privilegiado aqui. É desde que eu tô ouvindo tudo, tudo muito bem. É, você se deu o banho. Me deu o carão. Eu tô vendo perfeitamente, bem mixado. Ô, Nelson. A sua caixa não pode ficar aqui desse lado, não? A flauta que tá um pouquinho. A flauta? Pode. Eu vou colocar ela desse lado virada pra você. A flauta e o sax fica só um pouquinho embaixo. Aí, virada pra você. Eita, essa foi demais aí. Tá vendo? Coisas que só acontecem no ensaio. Vira pra você, Nelson. Eu só tô ouvindo o sax. Tá um baixinho. O sax é o que eu tô ouvindo. Caramba, nada de sax, né? Pirando eu não escutei nada. É, se a gente não estiver escutando, vamos baixando. A gente não é mesmo, vai dar o outro. Mas quando a gente estiver escutando, vai baixar o quê? Não, vai baixar a gente, que a gente escuta o outro. Acorde de outro eu tô saindo aí, Marquinhos. É que eu escuto aqui o retorno dele. É, mas tá assim. Mas isso é com acorde mesmo? Esse aí. Hein? Qual? Esse lá no começo, antes de entrar o tema. Ah, não. Você pode fazer outra. Tá ligado, desculpa. Isso. Isso. Vamos dar capa? Vamos. Mas eu faço o Dó, faço o Sol. Sol? Sol. 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 Sol, porque vai resolvendo o Dó, né? É melhor. Então começou. Colocar só um Dó aqui embaixo pra lembrar. Eu vou cortar quatro, tá? Menos de centro. Três, quatro, só fazer o que eu já corto. Já tô recebido. Vamos lá. Três, quatro. Três, quatro, só fazer o que eu já corto. Três, quatro, só fazer o que eu já corto. Três, quatro, só fazer o que eu já corto. Três, quatro, só fazer o que eu já corto. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música 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 E aí não é conduzindo, não é conduzindo. Não, 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 eu tava na linha de baixo, vamos lá, vamos lá. E aí foi, e a outra hora que rolou alguma coisa, a outra hora que rolou alguma coisa foi no Ralentando lá de novo. Como é que é? Não, como é que é? Não, como é que é? É... Fá menor. Fá menor. Beleza? Beleza. Então vamos lá, o Manhã de Carnaval é o seguinte. Manhã de Carnaval é o começo solo, e faço a música toda em Lá menor, um ou dois coros, depende do coro no Lá, porque é praça... como é que chama? é o ar livre, aberto, às vezes você começa a fazer muito solo dali a pouco, ninguém tá falando, tem que sentir o clima tem que sentir o clima, então vou fazer ali um coros ou dois se for uma melodia e tal, quando eu chegar nessa parte aqui aí o Marcinho vai ter lembrado de desligar a caixa eu achei que ele não tocasse nessa deve ter no banheiro eu vou fazer isso fiz a música você vai entrar direto se você quiser fazer isso aí, pode até fazer entrando lá da mão menor aí começa a valer aí, tá? tá legal também lindo aquele negócio da orquestra lá, viu? muito bonito mesmo vai lá de tambor, caraca é a mesma, é a mesma arranjo pô, mas ficou bonito lá agora eu vou te dizer quando entrou a orquestra na minha opinião depois ficou bom mas quando entrou a orquestra deu uma ruizada no quarteto que tava tava bom o som o quarteto que tava rolando com baixo, piano tava um clima quando entrou a orquestra eu falei, pô, não, agora não caralho, agora não não me estrague o quarteto, querido aí depois ficou porque eu achei que entrou sem entrou com muita pressão, sabe? tipo não teve muita dinâmica minha opinião, pessoal porque tava bom o som da base rolando então vamos lá é isso aqui, quando eu fizer isso que é a última comparação não, não tem vai ser isso ah, tá aí eu vou fazer isso ficou bonito você fazer aquele negócio e der tempo mas aí aí eu vou puxar uma bossa nova aí tava dentro esses dois agora vai entrar agora lá bem bom lá bem bom bem bom deixa pra ele eu vou fazer isso eu vou fazer isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Face dance Só que é um face dance sem mod Face no dance É um fake dance É só um face Não, não, todo mundo De repente esse mesmo tipo de voice Vai ficar bem bacana Vai ficar bem bacana Passar os fios Ece que quando Hollywood Palþa Vai ficar tão Mary L conna vin Busca aí Diz cuida Bike Aqui ó, aí tem um compasso de, tem um de pera por mínimo né, o baixo tá fazendo uma falta fudida, tem que falar, não sente tanta falta assim não, não sinta tanta falta assim também não, porque o último compasso, é um a mais, é um goiano né, é um 4 né, é um 4, o último, ah o último é um 4, mas tá 4 aí, não tá na parte, tá sim, eu fui no 9 direto, no final do, na retomada do A, na volta é um 4, na volta do A pra ir pro B, que é 4, mas tem um de 4 antes né, tem exatamente, tem um de 4 antes de voltar, mas o áudio você não fez assim, fez no áudio, não, no áudio tá tudo errado, é, tá tudo bem, Não, o áudio é o que ele viu, esse compasso é 4, sacou? Legal, saquei É, eu achei mais intuitivo, por isso que eu mudei Tá, aí eu fui seco no 9 No 9, porque no 9 me deu a sensação que eu tinha que ficar esperando pra fazer o Ah, entendi Tem que ficar ligado que só tem um só de 9, o outro é de 4 né, essa barra do 1 O samba é 4, o samba é 4 Mas um compasso antes do samba é os 4 É, dois, dois compasso Dois compasso antes Não, um compasso não Não, um compasso, 3, 4 3, 2, 3, 4 São 2 de 4 São 2 de 4 São 2 de 4 É uma melodia, nem conta Pode ser, pode ser a novela 4 e 5 né E aí, aí fica um 2 de 4, pra poder funcionar né É, mas dois de 4 viram um 8, não um 9 É. Não, é só o último. É só o antes de pro samba que acontece isso. É isso que ele tá chamando a atenção. É, exatamente. São mais fáceis de uma melodia. É, dois compósitos. É, dois compósitos. Agora ela ficou um pouquinho lenta. Ela ficou um pouquinho lenta. Ela é um pouquinho mais pra frente. Tá, tá. Eu vou puxar. Eu aqui, eu dobro tudo. Entra o sol no B, dobro lá. O A ficou legal com esse acorde de homusete aqui. É, é... Vai tocando, vai sentindo, Chico. Eu acho que você é melhor. Vou ler, né? Deixa eu ver. É isso aí. É, eu sei. Vamos dar cá. O arrondamento é esse. Tá legal. Esse começo. É meio Fez e Dança. Fez e Dança. É. É. Tô fazendo uma feja e vê se você gosta, né? Tá, bom, ficou bonito. Isso aí também gosta. É, acabou. Vamos lá. É lá, agora vai ter que experimentar. Eu tenho a mesma ideia. Já vira arranjo. Bota sua arranjo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tô fazendo uma feja e vê se você gosta. Um, dois, três... Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tem uns caras bons pra caramba que tá fazendo essas liga aí, né? Pra caralho, pra caralho! Pra caraca! Muito caramba! Agora assim, o lance da leitura, cara, é que como eu escrevi muito, e a última fase da minha doação foi regência orquestral, né? E pra você ser maestro, uma das coisas, a primeira coisa que você aprende é fazer, é reduzir grade pra piano. Pra ficar forte de ler, porque assim você ganha aquela folga, tá vendo? Aí você marca ali, assim, eu tenho um monte de fluorescente, assim, azul pra violino, verde pras trompas, né? Aí tudo fica assim, um negócio que eu queria onde está, que eu vou ter uma comentária aí. Aqui? 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 Obrigado. 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 Eu fiz a meia cola aqui, quando eu sou super-homem, vai subindo meio tom. Isso. Não, não, é, não. Vai subindo meio tom, mas eu coro, no começo do coro, sabe? Não é cada acorde que fica subindo meio tom. Faço o coro todo e faço aí, depois vai passar o menor. Só o menor. Aí quando for só o menor, que vai ser meio bemol. Aqui, eu fiz a cola de tudo. Nelson, eu tô em viagem, eu tô dirigindo, eu tô aqui das duas, mas eu te faço assim, eu já tenho um carro, tá? Eu vou botar isso aqui lá no alto de algum lugar. Tô assim? Alto da comparecência. Você viu? É, mas isso não mudou. Algumas coisas nunca mudam, né? Algumas coisas nunca mudam. Pode botar o cadelo, né? Um cadelo do careca, pode. Dá o curva, isso aqui não muda. Deixa uma live aí, boa saudade sua. Uma live aí. Uma live, é. É, não, essas coisas tem que mudar. Não, 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 é só pra saber se a gente depois... Não, tem uma galera escrevida ali, bicho. Conheceu essa marca aqui? Não parecia não, cara. Quer tocar? Quero, Fabio, deixa eu só terminar de mandar uma mensagem aqui. Eu achei lindo o som e achei parecido com a Super 6. Assim, o som que você usou aí. A qualidade dela é maravilhoso. Eu achei a mesma qualidade, assim, mesmo timbre bonito mesmo. Como é que chama? Achei ela mais leve. Achei ela mais aquela caixa de ressonância? Acho que sim. Caçoto. Caçoto, bom. Pô, ela é leve, cara. Ela é mais leve que a... Eu esqueci. Um dia eu toquei numa... Como é que é? A Juliette, o Chiquinho. Aluguei pra tocar. Qual é a nossa? Eu não lembro o modelo, cara. Mas é do Gabriel Levi. Você conhece? Isso. Ele tem uma, a Juliette, e ele me alugou. Então, já vai dizer, ele me alugou pra produção, né? Nunca vi que ela é tão pesada. Ainda bem que eu toquei sentado. Pesado pra caralho. Tipo, sei lá, 15, 16 quilos, sei lá. Mas é uma cromática? É, não é. Não baixa a esquerda cromática? Não. Não. Que isso, cara? Pesada pra castigo. É nova? Zero quólio? Tipo, ele é. É, dois, quatro. Muito legal, cara. Vocabilidade, pode. É, dois, quatro. É, dois, quatro. E aí, dois, quatro. . 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 E agora, pô, essa ainda não dá pra ganhar ainda não. A gente já tem cacife pra ganhar, né? Pô, dinheiro não dá, 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 não dá. Cara, mas o mundo do acordeão é diferente. É diferente, né, cara? Você pode ver em todos os sentidos, a literatura, é tudo mais escasso. E o preço é lá em cima, né, cara? Eu consegui ganhar pela primeira vez, na vida, no endorço daquela eletrificação. Harmonique. Eu também ganhei. Ponto de maior? É engraçado, porque muita gente me indicou, porque sem saber se for você, foi porque outro dia eu achei que tinha sido o Rogério Caetano. Eu tava quando o Manuel Genesi, tava dando defeito e ele lá, morando lá em Caruaru, não tinha como consertar. Aí o bebê Kramer que me falou, me deu essa dica. Você sabe qual é a vantagem da Harmonique, cara? Pra começar, o cara é acordeonista, o Jonathan. E bom, já viu ele tocando? Não. Então assim, top, toca bandoneon, super bem. E o cara é engenheiro eletrônico. Pode crer. Então você fala do problema, o cara tecnicamente já sacou o que é que é, entendeu? Pô, André, tá bom. Aí assim, eu dei umas dicas pra ele de algumas coisas que podem mudar na metroponação. Não, não. Porque a posição dentro do caçoto é diferente. E o que ele usa aqui é aquela cola, né? Pô, tô dando spoiler aí. Aí eu sugeri que fazia um trilho. Coloca só do lado do outro. E a gente escolhe a posição certa da microfonação. O cara é muito ruim de ter descolado tudo. Aqui e lá quebra, entendeu? Como é que é a microfonação da mão esquerda? Eu nunca vi, assim. Eu vi desmontada. Não, é assim. Tem a microfonação aqui dentro, entendeu? Essa daqui não tem como a gente mexer. Mas aqui, ó, se você olhar... Não, aqui eu sei. Você tá vendo a régua. Não, aqui eu já abri, já vi. Aí assim, essa régua pra cá é a proximidade, mais pra trás é a proximidade. E dependendo do acordeon, fica batendo, entendeu? Ah, sim. Aí é o seguinte. Só que tem cola aqui, 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 aí você tem que sair puxando e às vezes... Entende. Sabe? É aquela double face. É, sei. Então, se fosse um trilho, aí você puxava mais pra cá, fechava. Dependendo do acordeon, a minha ideia era essa. Entendi. Eu tenho que dividir e dar uma ideia... O teu celular é iPhone? É. Tem o telefone? É. Você tem cabo dele, né? Tem. 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 É aquele chatinho. Boçadinho, é. Boçada, aquele aqui. Onde é? Tem que falar alto. Mal colocado. Mal colocado? Tem que falar alto. Pera aí. Eu vou falar aqui pro pessoal da live poder ouvir. Eles estão... O microfone tá lá, o pessoal tá enxergando aqui, então. Rapaziada, fizemos um pequeno break. Na próxima vez a gente bota o microfone... A gente bota uma câmera lá no café, onde a gente toma café. É que é ali que o papo rola mesmo. Neiva! Você quer só o cabo? É o seguinte. Obrigado pela presença de vocês. É só conigado. Chagas, Márcio Indico, André Neiva, Márcio Bahia, rapaziada. Vamos continuar, né? Tá, apesadito. Vamos continuar, tá? Do meio da música que a gente parou. Vamos nessa. Boa razão, Márcio. Agora o Neiva quer fazer uma transmissão. É. Ah, a dele só. Não, me presta aí também, né? Ah, a gente também me presta. Você quer o... Me presta o negócio da tomada também? Porra, Neiva. O pessoal do porno da Armonique tá aí ouvindo. O pessoal do porno da Armonique tá aí ouvindo. E a gente acabou de falar da Armonique aqui. Exatamente. Mesmo. É o... O Jonathan Williams. Não, é o Jonathan. O Jonathan. O Jonathan deve estar com a orelha quente. A família da Almonte. Lá do Rio Grande do Sul. Mas é o seguinte, cara. A Almonte. O Armonique que você tem no seu acordeon, você tem no seu acordeon. E eu tenho no meu violão, cara. É realmente... Uma super... Cara, pra violão, eu não conheço nada melhor pra amplificar o violão do que o Armonique. É, eu também. Pra com a Almonte também não. É esse aí. Não, caramba. O microfone pro violão. Ah, o microfone. Ô Nelson, inclusive, lá fora também, galera da Europa tá todo mundo bem. Não, não tem nada melhor, bicho. Os caras são tão... Com a Almonte. Alô, Malu. Beijão, tudo de bom. Os dois são engenheiros de eletrônica. E outra coisa da Harmonique legal também é que você precisa de alguma coisa, bicho. Você liga e fala com o cara que desenvolveu, que fez um negócio que é o Jonathan. Imediatamente, né? Ele é muito atencioso. Ele é muito atencioso. Vamos lá. Vou ficar ligado, né, pra puxar o andamento certo, pra eu puxar o andamento certo. E às vezes eu tô com uma tendênciazinha de... Você tá tendo que me puxar? Uhum. Por aqui, ó. Eu tô sentindo que às vezes eu tô... Deixa eu passar. É isso mesmo. Vamos fazer... Vamos fazer da capa. Aí, lembrando que esse último dó sustenido é entre parênteses, ele só toca da segunda vez. Tá notável. A gente repete no A da música, né? No S. Deixa eu entender. Mas no improviso, né? Os que saem modulando, modulando, modulando... Tem um acorde específico. Pra voltar pro próximo improvisador, o cara vai pegar de onde para o improvisador. Não, Lá menor. Acabei meu último coro, Mi 7. Aí termina o F sustenido. Aí é outro improvisador. Tá? Aqui. Tá? E aí, se quiser improvisar você também, eu não sei se é muita coisa, três improvisantes. É, lá é seis dois. Dois dois, né? Da próxima fica nós dois. Se não, fica muita coisa, cara. Muito improviso. Música de 18, 19. É. E agora? Dá um solzinho pra mim, então. Me perdoe, eu vou fazer sem máscara, porque esse negócio tá matando. Também esqueci minha mágica. Eu tô lá fora. Tá no seu braço, cara. Tá no meu braço? Depois eu rir. Valeu. A gente procura o lápis. Vamos lá. A minha cabeça. Eu acho que... É mesmo assim. Um, dois, um, e dois. 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 Tem que começar fazendo só cama O ritmo só lá no fim Senão não aguenta subir tanto Mudando de tom e não tem mais pra onde ir Vamos lá do passo sinistro Aliás, a gente pode dançar sempre Dois coros pra cada tom Vamos lá do passo sinistro A gente pode dançar sempre 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 Mas no acordeon A gente pode dançar sempre 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 Marquinhos. Marquinhos quer improvisar de repente vocês dois, Marquinhos? Você e o André? Eu nem preciso improvisar de repente. Você também enche o saco, né? Eu tenho que improvisar em todas as... Eu não posso correr de improviso não. Hein? Eu não corro de improviso. Quer improvisar agora? Aham. Passa pra você ter algum problema aí. Quer improvisar? Aham. Ah, vocês viram, mano? Você tocou o negócio aí? Antigamente, muito antigamente, nas aberturas de jogos tinha um samba ali, um três. Tudo disso? Ah, pode crer. Tô me lembrando, tô aqui. Ih, cara, você tem um óculos que saiu a lente. É, mas eu comprei hoje, inclusive, os oito reais. Dizem que ele saia a lente. Eu fui no... você sabe quem é o André Cicnel, né? Sei, sim. Que é oftalmologista. Eu fui lá, aí eu falei, André, porra, tô precisando fazer o óculos, sei o que, vai... Ele falou, né? Ele falou, né? Quer um conselho? Eu falei, ele... Compre de camelô, bicho. Pode fazer, não. Você tem a vista cansada. Ele falou, faz isso pra mim, né? Ele falou, faz isso pra mim, né? Ele falou, faz isso pra mim, né? Vai gastar uma grana, vai gastar uma grana à toa. Ele falou, boa à toa. Olha, você tá comprometendo o cara aqui. Não, mas ele falou mesmo, gente. Porque vista cansada não tem... na verdade, é aumento, não é grau. Minha lente é aumento. Eu, por exemplo, se eu tiver muita luz, eu não preciso de óculos. O problema é as duas estarem com o mesmo grau, porque às vezes não estão. Às vezes não estão. Tem que dar sorte com um óculos bom. Eu, agora, minha lente é interna, né? Você fez a operação, né? Eu operei. Tem duas lentes lá dentro. Porque eu tive que preparar catarata. Eu tô correndo da catarata. Eu tenho, tô correndo. Mas eu não tive como mais, bicho. Eu não tava conseguindo enxergar mesmo. É foda, né? Chega uma hora que a catarata é foda, bicho. Um olho tava legal. Quando o outro... Nebuloso, né? É. E eu falava, um olho tá legal. Aí o médico falou, quando eu operar... Ele operou um, duas semanas depois... Ele falou, aquele que você acha que tá bom, quando você operar, você vai ver que ele tá horrível. Ele falou isso com a minha mãe também. É, se acostuma. Agora, eu perdi um pouco da coisa da... da... da luminosidade. Eu preciso de muito mais luz pra ver as coisas. Por isso que eu tenho medo de fazer essa operação. Dizem que é super seguro, mas eu tenho medo de ir lá, sabe? É. Vista o negócio muito... Pô, minha mãe fez com 70 anos, cara. Foi... Minha mãe também fez muito tranquilo, cara. Minha mãe também. Minha mãe também fez, né? Então relax. Minha também toda. É relax. É relax. Mas eu sou péssimo com negócio de operação. Fico deprimido, quando eu ver. Somos dois, então. Que puta merda. Saí da operação chorando. É. Na hora, não. Mas logo depois eu comecei a chorar. É mesmo. Já tenho uma depressão engraçada. É. Tô louco. Você sente assim, cara. Já não tô mais... É. 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 É um ciborgue, né? É isso que eu ia falar, é. É. Com o tesouro. Vamos lá, o barquinho. Já foi. Vai. Um, dois, três. Tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 o cara mandou um guitarrista subir na gig aí o pianista chegou para o guitarrista e falou assim deixa, pega a parte aí por favor essa introdução aí não tem esse retornelo a gente vai seguir direto e aí você, o último compasso faz um compasso de três, depois você continua, aí lá no fim tem cinco aí quando você voltar, já volta para o segundo compasso e aí porra, aí você vai quando pular a casa dois já sobe meio tom e tal, aí a cantora falou, caralho, como é isso eu não vou saber fazer, falou, não, você já está fazendo assim há um ano fica relax, é só continuar fica relax, você está fazendo assim já há mais de anos a mesma coisa, você fica aí vamos lá um, dois, três um, dois, três um, dois, três Se inscreva no canal 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 E o E o E o O número aqui do compasso está embaixo 77, 78, 79, 81 E aí aqui O número do compasso está embaixo do pentagrama E não em cima Não, a dele é diferente da sua Diferente Como você falou, no 87, no 87 já tem um lá menor Não é porque o nome de compasso deve estar errado Porque eu não tirei da mesma grade Esse arranjo é tão antigo Então já é só para a mamãe, se dentro é que isso é um álcool é, tãoety, né? Eita porque, enfim, it... Isso aqui ó, o que eu sempre toquei é isso aqui, mas o Menescal me ensinou que é o seguinte, o Menescal falou, olha, não é aqui esse aqui, é esse aqui ó. É sétima maior, isso aí, é bom demais, né? É porque a melodia resolveu ouvir na quinta justa, mas a harmonia não, né? É, a harmonia fica. Então é isso. Vou notar aqui, vou notar onde mais o fim. Ó, a forma é o seguinte, voltou. Tá com você isso aí, Marquinhos? Essa melodia? Essa. Tô curando aqui. Tá. É sua, é chato, tá? É chato, essas tercinhas assim, é chato? É chato. Mas foi você que gravou o Joguinho Sinfônico, não foi? Foi. Deve ter se barrado com isso aí. Tá. Não, eu já toquei essa música várias vezes, por isso que vai ficar menos chato. É. E no início a gente dobra? É, dobra todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Um baquita? Pode ser. Chato que é legal. Mas você pode fazer isso só pra fazer esse tema inicial, depois você... É. Especialidade da cabra. É. É. Vamos lá. Na capa. Na capa. Vamos lá. É essa velocidade, né? É. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Então E aí 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 E aí